Fala produtores e produtoras do meu Brasil. Gente, eu sou a Larissa, sou consultora em pulverização e eu tô aqui mais uma vez, gente, pra falar com vocês de mais um produto da nossa linha autônoma de pulverizadores. Pessoal da cafeicultura, da fruticultura. Pessoal, pra vocês aí que ainda não possuem um trator, eu vou mostrar uma opção show de bola pra vocês aí que estão precisando de um equipamento mais que eficiente na sua pulverização. Esse daqui, gente, é um Vulcan dos Ventos. Esse atomizador aqui é um atomizador autônomo. Ele não precisa do trator pra fazer o funcionamento da pulverização. Por que que ele não precisa do trator? Gente, olha que bacana. Esse atomizador aqui, ele possui esse motor a gasolina. Esse motor, ele é responsável pelo funcionamento da bomba, que é uma bomba com capacidade pra 40 litros por minuto e pelo funcionamento da hélice aqui atrás. Uma hélice, gente, que tem 530 milímetros de diâmetro, que dá uma super ventilação. Daqui a pouquinho vocês vão ver o funcionar desse equipamento, gente, um show de bola. Esse bonitinho aqui, gente, já tem dono. Tá indo lá pro meu amigo Júlio, lá de Rondônia. O Júlio, gente, é produtor de café. Então, você, cafeicultor, você, fruticultor, tá precisando de uma opção aí que não precise de trator? Tá aqui, gente. Deixa eu continuar apresentando ele pra vocês. Ele tem, gente, esse atomizador aqui, esse tanquinho aqui, que é um tanque de 200 litros. Esse tanque, ele é feito num material que se chama polietileno. É um material tratado com proteção UV. Esse tipo de material, gente, é muito fácil a limpeza interna dele, viu? Um show de bola de tanque. Vai com essa parte vermelha aqui, que é um tanquinho de água limpa que vai embutido no tanque. Sujou, gente? Entrou em contato com o produto por acidente? Sei lá, qualquer coisa que você precisar de água, você vai ter água aqui embutida no tanque pra você, quando você precisar. Gente, nós montamos ele com essas rodas Aro 14, que é uma roda de carro mesmo, pra dar estabilidade. Mesmo porque esse daqui foi feito pra ser puxado com moto, tá com engate pra moto. E, já que o Júlio vai usar uma moto, ele precisa de um equipamento que dê estabilidade, que seja estruturado. Então, a forma com que nós montamos aqui, o eixo, as rodas e o chassi, dá essa estrutura pra você que for precisar de estar puxando com moto também, tá bom? Gente, os bicos dele, olha aqui. Esses bicos aqui, tanto o ramal quanto os porta-bicos, todos são em metal anticorrosivo, tá? E todos eles são direcionáveis. Então, você consegue fazer a regulagem do raio de aplicação. Vamos supor que você vai fazer a aplicação numa planta muito nova, que você não vai utilizar os bicos de cima. Você consegue, então, tá direcionando os bicos de baixo aqui, na direção da planta. E, além disso, olha que bacana. Cada bico desse, gente, tem uma torneirinha atrás. É só desligar que você não desperdiça veneno. Gente, um show de atomizador mesmo. Tem esse filtro aqui, que é um filtro de sucção geral, tá? Que ele filtra a cauda do tanque antes de mandar lá pros bicos. Isso evita problema de entupir bicos. E agora eu quero mostrar o comando regulador de pressão. Gente, esse comando aqui é um comando muito legal. Ele é um comando pra altas pressões. Ele é específico pra esse tipo de pulverizador, porque esses pulverizadores, eles trabalham com alta pressão. Então ele precisa de um comando que aguenta essa pressão, tá? Então esse daqui é um comando específico, tá? Vai com três saídas. Duas saídas. Vai lá pro turbo, você consegue abrir lado direito, lado esquerdo. Essa terceira saída aqui, gente, nós mandamos, olha aqui, uma pistolinha pra catação manual. Às vezes, tem aquele lugar que você não consegue entrar com equipamento pra fazer a pulverização. Não fica aquela pulverização bem feita. Tá aqui, gente, tá na mão. Pistolinha dá pra você lá, dá uma repassadinha e assim garantir que a sua pulverização fique mais que eficiente. E olha, deixa eu falar pra vocês. Esse daqui foi feito pra moto, mas nós temos a mesma configuração pra microtratores. Quando é pra microtrator, a gente coloca um banquinho, tá? A gente tem também a mesma configuração pra aqueles produtores versáteis que trabalham com diversas culturas. Além de trabalhar com fruticultura, trabalha com cultura rasteira, temos ele na versão 2 em 1, que vai com uma barra também pra você tá utilizando. Tanto na fruticultura ou cafeicultura, quanto nas culturas rasteiras. Tem esse formato, gente, tanto pra moto, quanto pra microtrator. Eu tenho a mesma configuração desse equipamento também, gente, com um tanque de 400 litros pra puxar aí com quadriciclo, triciclos agrícolas, microtratores. Gente, tenho ele também só de barra, com bomba de 40 litros por minuto. Tenho ele com bomba elétrica que fica super levinho pra puxar com moto. Tudo isso que eu tô falando, eu tenho vídeo postado aqui no meu canal. Então eu vou deixar as descrições, vou deixar na descrição, os links dos vídeos pra você que tiver interesse de estar conhecendo melhor, tá bom? E ó, se ficou alguma dúvida, você precisar de uma informação, tá precisando de uma orientação, gente, fiquem à vontade, é só me chamar lá no WhatsApp. É um prazer atender os produtores. Eu sou a Larissa, sou consultor em pulverização. Gente, o meu trabalho é ajudar os produtores desse Brasil a encontrarem o melhor pulverizador pra sua cultura. Então pessoal, conta comigo, me chama lá, a gente se fala. Fica na sequência aí que a gente vai ver então o funcionamento. Vamos funcionar ele agora. Tchau, tchau.